E aí, rapaziada, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais uma aula de filosofia desse projeto pré-ENEM 2022, um projeto da Secretaria de Educação aqui do Rio Grande do Sul, preocupada com você que vai realizar o ENEM no mês de novembro deste ano. Eu sou o professor Clênio, estou aqui no estúdio da TVE em Porto Alegre, visto uma camiseta magenta, uma calça jeans, um calçado marrom e sobreposto uma camisa verde. Comigo também estão as intérpretes de Libra, a professora Suzana e a professora Lucy Meia. Atrás de mim tem um quadro branco, onde são projetados os slides dos quais eu me sigo para apresentar essa aula. Feito? Vamos lá, então. Partiu passar, se preparar com mais uma aula de filosofia. Olha, essa aula também é preparada junto comigo pelo professor Jaysson Paulo. O tema de hoje é sobre reflexões éticas na antiguidade. Vamos refletir um pouquinho sobre as primeiras concepções sobre éticas, primeiros filósofos que começam a se reportar sobre a ética. A ética, moral e ética, vamos também tentar entender sobre isso, todas as sociedades têm as suas normas de conduta. Então vamos ver como é que esses primeiros filósofos, essas populações antigas começam a distinguir, e começam a refletir sobre a questão da ética. Olha só, vamos começar com essa questão. A questão ética e sua aplicação moral sempre estiveram presentes no cotidiano humano. Nós estamos constantemente tomando decisões, independente de sua raiz e influência filosófica. Quais os ensinamentos construídos pela ética antiga que nos auxiliam nos dias de hoje? O que os filósofos da antiguidade, da Grécia, nos deixaram de legado? Vamos conferir durante a aula. O que eles nos deixaram que nós usamos hoje ainda nas nossas decisões? Então vamos, a partir dessa questão, desse problema, vamos refletindo sobre ele, e até chegar no final da nossa aula, para a gente poder compreender e ter presente alguns ensinamentos que os gregos nos deixaram para nós. Ética e moral. O que é juízo de realidade e juízo de valor? Quando nós vemos as coisas, a gente emite juízos. Juízo de realidade é um juízo analítico. Por exemplo, este quadro é branco. Eu apenas estou relatando o quadro é branco. Agora, já um juízo de valor é quando eu vou dizer que o quadro branco é melhor que o quadro verde. Aí eu estou colocando o juízo de valor. E os valores vêm de onde? Os valores vêm da nossa afecção, como nós somos afetados pelos valores. E aí tem toda a nossa carga emocional, familiar, psicológica, que nós valoramos as coisas. E dicas de passagem, ainda bem, já pensou se todo mundo desse valor para uma coisa só? O mundo é pluri, é multi. Então, de acordo com a nossa concepção, nossa formação, nós temos valores diferentes, valoramos as coisas de forma diferente, mas sempre numa linha, pensando no coletivo. Nós também não podemos pensar o valor só de forma individual, que vai dar problema. E a axiologia, então, é a ciência que busca estudar os valores. Então, olha só, juízo de realidade é quando eu apenas relato o fato em si. E juízo de valor é quando eu coloco um adjetivo em alguma coisa. Moral e ética. Moral e ética são coisas muito próximas. Elas têm a origem muito próxima da sua etimologia grega. Uma é etos e outra é etos. E no decorrer da humanidade, então, começa-se a se discutir, fazer essa diferenciação. A moral é algo prático. A moral são os costumes. A moral são as nossas atitudes. E a ética reflete a moral. Por exemplo, a pessoa ser moral, ser honesta, contribuir com os valores da sociedade, ser moralmente correto, ter um trabalho, enfim, ter umas relações éticas. E a ética, ela reflete sobre essa nossa conduta moral. Reflete sobre a felicidade, sobre a honestidade. Então, a ética é uma guia da moral. Sempre que nós nos deparamos com situações difíceis, nós nos reportamos a nossa razão para ver como nós vamos agir diante de uma situação que a gente não sabe como agir. Então, nós refletimos sobre a nossa ação. Essa é uma ação ética. A ética é a guia da razão. Então, a moral está ligada aos nossos costumes. Até o nosso próprio modo de se vestir, enfim, essas relações que nós temos na sociedade são relações morais. E a ética pensa, reflete sobre essas relações. A moral, ela é historicamente construída. Se nós observarmos, os costumes dos anos 50, 70, 80, são muito diferentes dos costumes de hoje, ou têm diferenças. Então, a moral, ela se modifica no decorrer da história. É assim mesmo. Aqui eu trago uma tirinha que fala, nossa sociedade está baseada na corrupção, nossos valores estão corrompidos. As pessoas não são valorizadas por suas virtudes, mas por suas posses. Então, veja que cada sociedade, enfim, época, tem os seus valores ou deturpa os seus valores. Então, a ética faz uma reflexão dos nossos comportamentos morais. Então, lembre-se sempre disso. A moral está muito ligada à questão das nossas atitudes, da nossa prática, e a ética faz uma reflexão dessa nossa prática. Vamos ver no decorrer da história, os primeiros filósofos, como eles vão relatar, enfim, como eles vão construir essas questões morais. Os pré-socráticos, aqueles camaradas preocupados com a natureza, com o cosmos, também chamados os sete sábios, eles ainda têm algo muito incipiente sobre a moral. Até porque a moral grega, lembre-se sempre disso, a moral grega está muito ligada à polis, à cidade, ao coletivo. E, nesse momento aqui, além das cidades estarem se construindo, havia muito a questão dos mitos, né? Elia e Odisseia, esses contos homéricos. Então, a moral estava muito ligada aos mitos ainda. Estava em processo de construção. Trago alguns, o Pitágoras, que o Pitágoras, ele traz uma escola, e a escola não é só de matemática, mas uma escola de vida, uma construção filosófica. E, olha, então, como os números também poderiam ser justos, iguais, ele prega uma justiça equivalente, retributiva, que fosse mais ou menos igualitária. Já o Heráclito, o sujeito do devir, ele prega uma moral em conformidade e harmonia. Então, vejam só, a sua teoria era o devir, o constante movimento, mas a justiça, a ética, seria uma conformidade. E o Demócrito também traz alguns tratados incipientes sobre isso. Então, os pré-socráticos fazem uma pequena tomada, uma pequena inserção no que é a moral e a ética. Já os sofistas, né? São os artesões da palavra, da retórica. Então, para os sofistas, também não tem uma moral universal. Lembre-se, os sofistas, para eles, tudo é transitório. Aqui o Pitágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Então, de acordo com o momento, de acordo com a situação, a moral era variável também para os sofistas. Então, lembre-se, os sofistas não têm uma moral universal, mas a moral muito ligada de acordo com o momento, a situação, a discussão, a retórica que os sofistas pregavam. Olha o que o Gorgias fala, não há saber universal. Então, se não há saber universal, também não tem uma moral, uma ética universal, de acordo com o pensamento dos sofistas. E aqui está, eu trago aqui um sofista fazendo suas pregações, a sua retórica, sempre no intuito de ser vencedor nas disputas. Já o Sócrates, ele faz esse processo de conhece-te a ti mesmo, essa reflexão, esse autoconhecimento. Então, ele já abandona o modelo homérico e passa a ser o centro, o homem. Então, esse autoconhecimento, conhecer o bem, essa reflexão que o ser humano faz, ele conhecendo o bem, ele agiria bem. Então, dentro desse processo autorreflexivo, o ser humano agiria bem. O Sócrates já começa o caminho de uma ética, de uma moral racionalista, buscando a razão para entender o bem e agir bem. Reconhecer o bem, agir virtuoso, seria a felicidade da alma para o nosso amigo Sócrates. Então, lembre-se sempre, o Sócrates volta ao seu conhecimento para o ser humano, e não mais para o cosmos, e a ética dele também está vinculada a esse autoconhecimento. O ser humano, conhecendo o bem, ele faria o bem. Olha aqui, a Mafalda fala, conhece-te a ti mesmo, bom conselho, mas hoje não me apetece fazer turismo dentro de mim. Ou seja, se autoconhecer, se autorrefletir, às vezes nos incomoda, nos dói, não é tão simples assim fazer uma reflexão dos nossos atos. O Platão, vocês lembram, o Platão é a dualidade platônica, o universo é dividido nesse mundo sensível e no mundo inteligível, onde estariam todas as verdades, e através da reminiscência, nós chegaríamos a essas verdades. E a moral e a ética dele caminham também nesse sentido. Ele faz essa dualidade corpo e alma. O corpo é algo que não é tão interessante, mas a alma sim, porque é a razão, como é a teoria platônica. Então, a razão tem muita importância na ética e na moral platônica. Está sempre aquilo que falei antes, sempre ligado ao coletivo, a polis, o homem grego, a ação do homem grego é voltada à polis, à cidade. Então, olha, conhecer para agir bem. Tem um pouquinho aí do Sócrates, e esse conhecer é pela razão. Então, você faz esse exercício racional da alma para agir bem. O vício para o Platão é algo desprezível. Nós somos, o vício, nós somos como se fosse a ignorância, nós somos dominados pelo vício. O vício pertence a essa parte do corpo, e, portanto, o ser humano não tem uma constância no vício. Se o ser humano seguir o vício, ele é como uma pluma. Vai uma hora para um lado, outra hora para o outro. E isso não é moral e não é ético. Então, tem que ter a virtude como hábito. A virtude, sempre tê-la como hábito, ser honesto, seguir um caminho correto. Ele cria uma cidade utópica, Calípolis, onde tem as três almas, e a alma apetitiva dos nossos desejos, a alma irracível das nossas paixões, e a alma racional. Então, seria essa alma racional que iria administrar essa cidade, e a justiça como harmonia. Então, a virtude seria a justiça, seria o bem relacionado com a ética. Aqui eu volto a reforçar. Então, abandonar os prazeres. Então, a ética platônica era essa ética, essa dualidade entre corpo e alma, e buscar o conhecimento para agir bem, através da razão, da alma, que nós conseguiríamos a virtude e, ao agir bem, o agir ético dentro da pólis. E os prazeres, os vícios, devem ser eliminados, até porque os vícios pertencem a essa parte corporal, corpórea, e, portanto, não é interessante dentro da teoria platônica. Outro camarada que vai falar também sobre a ética é o Aristóteles, nesse livro, A Ética Anicômaco, que é esse livro que eu tenho ele aqui. Esse é uma edição da Ética Anicômaco, onde ele fala sobre a ética. Olha só. Lembre-se do Aristóteles. O Aristóteles, para o Aristóteles, o conhecimento era importante, tanto dos sentidos quanto da razão. Então, todo o conhecimento, ele adivinha dos sentidos, e aí a razão fazia a reflexão desse conhecimento. Lembram? E o que a razão fazia? Então, a razão, através da lógica, ordena os nossos conhecimentos que vêm pelos sentidos. Então, os conhecimentos, nós adquirimos os conhecimentos pelos sentidos e a razão, pela lógica, ordena os conhecimentos. Por isso que o vício, também, para o Aristóteles, não é interessante, porque o vício é algo sem lógica, é algo desordenado, certo? Então, também a razão que o Aristóteles vai nos trazer para essa questão da lógica, esse conhecimento e essa ética organizada. Lembre-se que, para o Aristóteles, tudo tem um fim, um telos, é a teologia do Aristóteles. E qual que era o fim do Aristóteles para o ser humano? A eudaimonia, ou seja, a felicidade. Então, para o Aristóteles, o fim, a realização das potências, ou da potência, da essência do ser humano, é a felicidade. Olha aqui, ele também coloca, eliminar os prazeres, nós vamos ser escravos dos prazeres, e não da razão, e aí os prazeres não seguem essa sequência lógica do Aristóteles. Portanto, novamente, a história da pluma, nós vamos uma hora para lá, outra hora para cá. Nós também não devemos buscar para ser felizes a honra, a glória, a fama, porque isso são atributos externos, são coisas que os outros dão a nós. O ser humano, para ser feliz, deve realizar a sua potência. Lembra do ato e potência do Aristóteles? Está aqui de novo. O ser humano, para ser feliz, deve realizar a sua potência, que é a sua essência, e não ficar preocupado ou dar importância para o que os outros dizem de nós. Ele também critica o acúmulo de bens, é uma falta de caráter, e é essencialmente irracional. Então, só recapitulando, também o Aristóteles segue a proposta da teoria do conhecimento dele. Os nossos conhecimentos vêm pelos sentidos, e a razão ordena esses sentidos, que é a ética. E a ética do Aristóteles está muito ligada às virtudes. Ser ético é ser virtuoso. O que é ser virtuoso para o Aristóteles? É o meio termo. É o meio termo. Isso é ser virtuoso para o Aristóteles. Nem ser muito covarde, nem ser muito valente, nem gastar demais, nem ser muito econômico. Então, dentro de um momento de indecisão, de dúvida, seguindo a orientação ética aristotélica, devemos agir pelo justo termo, pelo meio termo. Esta é uma perspectiva bem interessante do Aristóteles. Agir de acordo com o meio termo é ser virtuoso para Aristóteles. Talvez essa perspectiva valha até hoje para nós. Nós ouvimos muito falar de evitar os extremos. vem dessa ética aristotélica. E como nós agimos bem? De que forma nós agimos bem? Pelo hábito. A virtude se adquire pelo hábito. Todos os dias sendo honesto, todos os dias repetindo essas nossas virtudes, nós nos tornamos virtuosos. E observando a polis, nós devemos, esses hábitos, nós adquirimos também como as pessoas se comportam na polis. Lembre-se sempre dos gregos. Por isso que o Aristóteles, vejam bem, na Idade Moderna, o Aristóteles vai ser meio que deixado de lado. Porque na Idade Moderna, quando aparece o indivíduo como ator dos seus atos, o coletivo sai de cena. E, portanto, esses filósofos do coletivo, eles são deixados um pouco de lado durante a Idade Moderna. Então, olha só. Para Aristóteles, a ética está muito ligada às virtudes. E as virtudes são o meio termo, o justo termo. E nós conseguimos isso pela razão, como eu falei antes. Nem falta e nem excesso. Essa era a proposta da ética aristotélica, sempre pensada na polis, sempre pensada no coletivo. Por isso que ele fala que o ser humano é um animal racional. O que foi o helenismo? O helenismo vai ser um período em que Alexandre o Grande invade... Alexandre o Grande é o rei da Macedônia, invade a região da Grécia. E a Grécia passa a ter, então, contato com outras culturas. A Grécia deixa de ser... A região da Grécia toda, deixa de ser uma polis, uma cidade para ser cosmopolita, uma cosmopolis. Vai entrar em contato com outras culturas, com as culturas ocidentais que vêm com Alexandre o Grande na Macedônia. E, a partir desse momento, mas o Alexandre o Grande também, ele incorpora muitos elementos da cultura grega, e ele também é um dos grandes responsáveis pela... enfim, por espalhar a cultura grega em todo o Império Macedônio. Assim como também os gregos vão incorporar muito da cultura ocidental. nesse momento, a polis, o coletivo, perde um pouco o significado e passa a ser o significado centrado no indivíduo. Então, sempre que vocês lembrarem, se aparecer uma questão lá da ética helinística, a ética helinística está voltada ao indivíduo, muito mais preocupada com a felicidade individual de que com a felicidade coletiva. Aparecem três correntes aqui interessantes. O epicurismo, o estoicismo e o cinismo. Epicurismo, fundada por Epicuro. O que que esses... basicamente, a ética helinística e essas três escolas, elas propõem. Eliminar os prazeres. Eliminar os prazeres mundanos. Buscar os prazeres pela razão. Mas os prazeres mundanos devem ser eliminados. Pois esses prazeres nos causam dor. São esses prazeres os motivos das nossas dores. E viver de uma forma simples. Se nós eliminando os prazeres, teremos a ausência da dor. Por exemplo, quando nós queremos muito comprar algo, isso nos dá uma angústia. Isso nos deixa preocupados até nós comprarmos e muitas vezes depois para pagarmos essa compra. Então, isso é dor. Isso é dor. Os helinistas vão descartar essa possibilidade. Isso causa sofrimento. O estoicismo também, a arte de viver, é rejeitar os prazeres. Viver de uma forma simples. Mas sempre buscar os prazeres advindos da razão. Os helinistas, os helinísticos, pregam muito nessa perspectiva o prazer pela razão e eliminar os prazeres do mundo. Entre eles, talvez o mais interessante vai ser o Diógenes, esse que está aqui no barril. ele é da corrente do cinismo, que era viver como um cão. Uma vida tranquila, calma, apenas satisfazer os desejos biológicos. Fome, sono, as questões básicas do ser humano. E o grande representante, então, é o Diógenes. Conta a história que, inclusive, ele tinha um humor muito ácido e ele criticava muito os costumes da sociedade. Ele praticamente viveu a vida toda com uma túnica só. Muitos até dizem que ele até teria vivido um período da sua vida nu. Essa imagem aqui, ele morou num barril. O personagem Chaves é baseado no Diógenes. E aqui o Alexandre o Grande, sabendo da existência dele, passa nessa região e vai conversar com o Diógenes, vai dialogar com ele para ele deixar essa vida e seguir, inclusive, o Alexandre o Grande oferece a metade da sua fortuna. E o humor do Diógenes pede para o Alexandre o Grande, sem se importar que era o grande imperador, sai da minha frente que o sol está me fazendo falta. Então, era essa, mais ou menos, a perspectiva da ética helinística. Uma forma, uma vida simples, onde os prazeres mundanos nos causam dor. Aqui eu trago um filme, uma indicação de filme para você assistir, Conduta de Risco, dentro de uma empresa que ele vai analisar o que acontece e aí ele descobre muitas falcatruas e falta de ética. Deixo aí para você assistir no final de semana. Nossas questões do Enem. Olha, a sequência de 2011. O brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados, mas vive sob o aspecto da corrupção, revela a pesquisa. Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem aprovar, pareceria mais uma escandinávia do que um brusudanga, corrompida na ação fictícia do Lima Barreto. O distanciamento entre reconhecer e cumprir, efetivamente, o que é moral, constitui uma ambiguidade inerente ao ser humano, porque as normas morais são. Normas morais lembram da nossa convivência, da nossa prática. Decorrentes da vontade divina, não, né? Parâmetros idealizados cujo cumprimento é destituído de obrigação, não, nós temos que somos obrigados, é aconselhável seguir essa moral. Amplas e vão além da capacidade do indivíduo conseguir cumpri-las integralmente, nós devemos cumprir a moral. Criadas pelo homem, que concede a si mesmo a lei a qual deve-se submeter. Olha só, né? Essa é a moral. O ser humano é historicamente criado, nós criamos as nossas normas e nós devemos nos submeter, sim, a essas nossas normas criadas. Outra questão, de 2010, a ética exige um governo que amplia a igualdade entre os cidadãos. Essa é a base da pátria. Sem ela, muitos indivíduos não se sentem em casa. experimenta-se como estrangeiro em seu próprio lugar de nascimento. Os pressupostos éticos são essenciais para a estruturação política e integração de indivíduos em uma sociedade. De acordo com o texto, a ética corresponde. A ética, né? A ética já é essa reflexão dos valores. A questão A é a certa, mas vamos ver a B. Preceitos normativos, impostos, não, não é coação, né? Normas determinadas pelo governo diferentes das leis estrangeiras. Transferência dos valores praticados em casa para a esfera social, não. A liberdade individual e social é diferente. Proibição de interferência de estrangeiros em nossa pátria, também não, né? Então, valores e costumes partilhados pela maioria da sociedade. Ética e valores têm que ser compartilhados por todos, certo? Encerrando a aula, deixo aqui uma frase do Aristóteles, a virtude consiste em saber encontrar o meio termo entre dois extremos. Eu espero que tenha te ajudado com a aula de hoje, espero que você tenha compreendido e também tentado responder a nossa questão, o que que os antigos deixaram sobre da ética que nos vale até hoje, Aristóteles, Platão, Sócrates, reflita sobre isso e também deixo para você aqui uma recomendação de leitura. Esse livro é bem bacana de ler, O Mundo de Sofia. Então, se você está entrando na, começando a descobrir os valores e os mistérios, digamos assim, da filosofia, esse livro vai ser bacana para te ajudar. Um grande abraço, muito obrigado por ter nos acompanhado em mais essa aula e te espero na aula que vem. e te espero